Amazing Meu nome é R Swag, tio R Swag Ele não para nunca É assim e é agora O R Swag vem chegando com tudo Há mais de mil por hora, vem quebrando tudo Chutando os vagabundo, levando pra ti A verdadeira real Intenção desse assunto, um provável absurdo Como eu sempre me dou bem Tô sempre por cima, tô pensando até em montar um arém Eu vou encher de novinha gatinha Que aqui na minha quebrada eu sei que tem Vai, Santa Catarina com estilo de S.A. Tu copia meu estilo, mas tu sabe que é o lugar Tremendo talarico, gosto mesmo é de abrir, abrir a boca Pra falar, falar muito, falar demais em ti Só tem uma coisa que vai me interessar Mas eu gosto mesmo é de agir, não sou de falar Já que sexta-feira é dia de fritar Eu boto tua gatinha linda pra dançar Vem rebolar, dona vinha, vem rebolar Deixa o Swag te mostrar Vem rebolar, dona vinha, vem rebolar É assim vai, vai te mostrar Vem rebolando na vinha, vem rebolar Eu faço daquele jeito, eu boto pra quebrar Vem rebolando, vem rebolar Te lanço um papinho, sei que cê vai gostar Vem rebolando, vem rebolar Eu faço daquele jeito e eu boto pra quebrar Eu tô de volta na ativa, pode crer e pá de pá Que eu não paro, nunca fico no mesmo lugar Tô sempre por cima, minha meta a ganhar Porque há puredão e eu boto pra quebrar Eu faço com vontade, eu faço com talento Eu vivo de certezas e não só de momentos Não faço pela grana, eu faço por amar Um dia podem até me prender ou me matar Mas o meu Swag e minha rima pra sempre vão ficar Escrevendo uma história, eu vou eternizar Dificuldades e barreiras, vou enfrentar Eu mato um leão por dia pra compensar Acabo com os otários e também com essas valdias E calo sua boca só com as minhas rimas Vem rebolando na vinha, vem rebolar Deixa o Swag te mostrar Vem rebolando na vinha, vem rebolar Deixa aqui o Swag pra te mostrar Vem rebolando na vinha, vem rebolar Deixa o namorado em casa e vem aqui dançar Vem rebolando na vinha, vem rebolar Te lanço um papinho, sei que cê vai gostar Vai O meu time tá por cima e a gente tá na frente Eles carregam um escudo e eu trago a mente Porque eu sei quem trama e quem tá comigo Você fala muito pra criar moral, mano Tá iludido, cê tá ligado então R Swag vem com tudo, força total Chutando até os vagabundo Mostrando pra ti a verdadeira, real Intenção desse assunto Santa Catarina com estilo de S.A. Tu copia meu estilo, mas tu sabe teu lugar Trimento a larica, eu gosto mesmo de abrir a boca pra falar Falar muito, falar demais Em ti só tem uma coisa que vai me interessar Mas eu gosto mesmo de agir, não só de falar Já que sexta-feira é dia de fritar Eu boto tua gatinha linda pra dançar Então deixa ela comigo Que o Swag vai mostrar pra ela como é que faz Certo? É assim ó Vem rebolando na vinha, vem rebolar Deixa o namorado em casa e vem aqui dançar Vem rebolando na vinha, vem rebolar Te lanço um papinho, sei que cê vai gostar Vem rebolando, vem rebolar Que o Swag tá ligeiro na beat O Swag tá ligeiro na beat Porque meu nome Porque meu nome Porque meu nome É Swag Oof Sul é jovem Que o Swag tá ligeiro na bat É que o Swag tá ligeiro na metade No dwarro né É que eu vou fazer É que eu vou fazer